Se eu soubesse, teria evitado De um dia ter te conhecido Só assim eu não sofreria Oh, quando eu tenho sofrido O nosso amor é pecado Porque somos comprometidos Pois temos os nossos lares Que não devem ser destruídos Pensei que por mim tu choras E por ti eu tenho chorado Não é fácil manter em segredo Um romance desencontrado Não devemos ser desonestos Com quem já somos casados Teremos que respeitar Os nossos lares sagrados Mesmo estando sofrendo Pelo destino caprichoso Pretendo amar minha esposa E tu deves amar teu esposo Porque é que vamos trocar O certo pelo duvidoso Precisamos esquecer Este nosso amor perigoso Os dias irão passando E esperando isso acontecer E esperando isso acontecer O tempo encarregará E nos fazer esquecer Mostrará a realidade Então vamos compreender Que não temos o direito De um almoço pertencer O tempo encarregará O tempo encarregará O tempo encarregará Vesp Athena